Não exclui quem demonstrou interesse em participar das câmaras. Ou então, nós vamos começar aqui excluindo o colega José Laéris, que é uma injustiça com o colega. A situação de Laéris não tem nada igual para o José Laéris. Outra coisa, qual o interesse jurídico de V. Exª aqui a defender interesses contrários ao interesse do Dr. Joaquim? Só o Dr. Joaquim tem que... Eu gostaria que V. Exª respeitasse a direção dos trabalhos. O conselheiro Nicolau está falando, estou ouvindo. São V. Exª respeitadas a direção dos trabalhos. Mas V. Exª também tem a direção dos trabalhos. Só estou falando com o V. Exª isso. V. Exª, Nicolau, há uma questão de preferência. A preferência não exclui o colega Joaquim. A preferência, inclusive, se for tomada nesse sentido, vai excluir o colega Laéris, porque o palco dá em Chico, dá em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, Sr. Presidente? Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça V. Exª também que é ferido quando o colega estava falando. Então, se V. Exª quer respeito, me respeite também. V. Exª não é digno de respeito. Eu tenho que pedir de V. Exª que é uma coisa que é digno. V. Exª é digno mesmo. Não chegue perto de mim. 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 Não chegue perto de mim.